Olá pessoal, aqui é o Jordan do canal Eterna Busca E antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Deixar o like aqui no vídeo, antes do vídeo começar E também assistir os nossos outros vídeos, que a gente tem vários conteúdos aqui já no canal Para vocês assistirem, darem uma olhada E para o vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena provocação para vocês E pensar, vocês já pararam para pensar no que é conhecimento O que é inteligência, o que é sabedoria Já pararam para refletir de por que você chama uma pessoa de inteligente Por que você chama uma pessoa de sábia Por que você diz que uma pessoa tem muito conhecimento Já parou para pensar se essas coisas são todas a mesma coisa Será que existe alguma diferença? Será que uma pessoa pode ser sábia sem ser inteligente? Ou uma pessoa pode ter muito conhecimento sem ser inteligente? Então, e além disso também, será que dá para a gente ficar mais inteligente? Será que você, aí na sua vida, no seu dia a dia Será que você tem como melhorar a sua inteligência? Melhorar a sua, adquirir sabedoria? Então, no vídeo de hoje vai ser um pouquinho de tudo isso que a gente vai abordar aqui Então pessoal, primeiramente eu queria pedir para vocês refletirem um pouquinho Sobre se vocês se consideram pessoas inteligentes Ou se vocês se consideram pessoas sábias Que muita gente tende a se menosprezar A achar que, nossa, como eu sou burro Ou, nossa, como eu não sou bom em matemática Ou eu não sou bom em física Ou eu não sou bom naquelas matérias da escola Então eu sou muito burro Eu não consigo fazer isso Eu só posso ser muito burro Mas será que você realmente é uma pessoa burra? Qual que é a sua percepção de uma pessoa inteligente? Será que é só aquele nerd que tira nota 10 nas provas? E será que esse nerd que tira nota 10 nas provas Ele é uma pessoa inteligente realmente? Será que ele é uma pessoa sábia? Então, primeiramente para a gente responder essas perguntas A gente tem que entender o que é cada uma dessas coisas Para aí você refletir e ver nas outras pessoas isso E ver esses padrões nas outras pessoas Vamos começar com o conhecimento O conhecimento, ele é a aquisição de informações Então, quando a gente fala de conhecimento A gente está relacionando com dois principais fatores Que é dado e informação Então, dado é quando, por exemplo, no meu caso Que eu pesquiso comportamentos animais Eu vou lá no campo, no campo onde lá estão os bichinhos E vou anotar tudo o que eles estão fazendo e tudo Essa minha planilha, todas as coisas que são anotadas Com o que os bichinhos estão fazendo Isso são dados São vários números, letras e tudo Que são ali escritas E aí, depois que eu pegar todo esse monte de dados Que eu coletei Eu vou pegar e vou processar isso E a partir dali eu vou ter informações Então, com esses dados e informações que eu obtive Agora eu tenho um conhecimento sobre algo Então, a maioria das vezes O que as pessoas estão chamando de inteligência Não necessariamente é inteligência Às vezes é só conhecimento Então, uma pessoa que sabe muita coisa Que leu muita coisa Que tem uma boa memória Essa pessoa, primariamente, né? Ela vai ter muito conhecimento Que ela adquiriu aquelas informações Então, conhecimento é tudo aquilo que você adquiriu E não é somente o conhecimento escolar Esse conhecimento acadêmico Que vem dos livros e tudo mais Qualquer informação que você vai adquirir Na sua vida Você está adquirindo conhecimento Então, quando você aprendeu a andar de bicicleta Quando você aprendeu a consertar alguma coisa Quando você aprendeu a cozinhar Todas essas coisas são Acúmulos de conhecimento Que vão nos constituindo, né? Como indivíduos E aí, agora a gente passa para outra característica Que é inteligência Inteligência vem do latim, né? Intellegere Escolher dentre Então, a inteligência é a capacidade das pessoas, né? Sua capacidade de escolher Qual o melhor conhecimento Para ser usado em determinada situação Então, por exemplo A pessoa pode saber várias fórmulas matemáticas E ela não necessariamente ser inteligente Porque ela aprendeu as fórmulas E ela usa as fórmulas De um jeito para o qual ela foi ensinada Só que se você mudar a situação Colocá-la em uma outra situação Se essa pessoa não for capaz de escolher Dentro de todo aquele acúmulo de informação Que ela tem Qual a melhor para aquela situação Para resolver aquele problema Essa pessoa não é inteligente Ela não Ela não está usando a sua inteligência Que é essa capacidade De escolher quando usar a melhor informação Então, uma pessoa Ela não necessariamente Uma pessoa pode ser analfabeta, por exemplo E ser uma pessoa muito inteligente A inteligência nesse sentido De que ela sabe quando usar A melhor ferramenta Para aquela coisa que ela precisa Ela consegue distinguir qual a melhor coisa Para fazer naquele determinado momento E ela consegue solucionar os problemas Que surgem na vida dela De forma muito eficiente Então, isso é uma pessoa inteligente Que ela está exercendo essa capacidade De escolher De escolha das melhores coisas Que ela adquiriu Dos melhores conhecimentos Que ela adquiriu Para aquelas situações E a sabedoria Ela já é algo muito mais complexo Do que as outras duas Porque a sabedoria Ela envolve a prudência Ela envolve a sua capacidade De não só escolher as melhores ferramentas Mas quando usar as melhores ferramentas Que é você ter o equilíbrio Ter a harmonia De saber exatamente quando agir Quando não agir Como agir adequadamente Como deixar as coisas fluírem Da melhor maneira possível Como tomar uma atitude De modo que você enfrente O menor número de obstáculos possível E a sabedoria Para os gregos Ela É uma característica divina Então, é uma característica Associada ao divino Então, somente os deuses São sábios Possuem a real sabedoria Porque a sabedoria Ela é um ideal A sabedoria é aquilo Que o ser humano Busca em toda a sua existência Adquirir Aquela sabedoria plena É aquele retorno Ao uno Ao retorno A essa consciência maior De tudo aquilo que nos envolve Então, uma pessoa sábia É uma pessoa que consegue Ter a consciência das coisas Ao redor dela Então, uma pessoa sábia É muito raro É uma consciência muito elevada Mesmo grandes sábios Talvez a gente possa considerar Como pessoas sábias Como Buda Cidata Gautama Como Jesus Cristo Entre outras figuras históricas Que tiveram Uma E aqui entra a questão da sabedoria Que é A vivência A vida dela É um exemplo De tudo aquilo Que ela está falando Também Que não há essa contraposição Entre uma coisa e outra Então Embora nós Como humanos Talvez nunca cheguemos A ser pessoas sábias Realmente Isso deve ser O nosso Destino final Aquilo para o qual A gente está caminhando Sempre caminhando Rumo a sermos Pessoas melhores Sempre rumo ao ápice Sempre rumo Aquilo de melhor Que a gente pode oferecer Para as pessoas Que estão ao nosso redor E isso é a sabedoria Então Quando vocês estiverem Pensando Que nossa Como eu sou burro Nossa Eu não consigo fazer Essas coisas Não pense dessa forma Pense que você Tenha a inteligência Para determinadas coisas Para outras Você pode não ter Uma inteligência Tão aguçada Mas existem Inúmeras inteligências Possíveis Na sua vida E na sua vivência Então assim Você tem que olhar Mais para si mesmo Acreditar no seu potencial E ir em frente Seguir em frente Ter uma conquista interna Olhar para si E compreender a si mesmo E quando você olhar Para si E compreender Aquilo que você é Você vai chegar Na sabedoria E para um dos nossos Próximos vídeos A gente vai falar Exatamente sobre Como talvez Chegar na sabedoria Como a sabedoria nasce Então Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal De deixar também Seus comentários Aqui para dizer O que vocês acham Se vocês achavam Que vocês Eram pessoas inteligentes Se vocês achavam Que vocês eram Pessoas Burras Para algumas coisas Se isso ajudou Vocês a terem Uma melhor compreensão Ou esclarecer Algumas dúvidas Então E não se esqueçam De voltar aqui Na próxima semana A gente vai ter O nosso vídeo Sobre como a sabedoria Nasce E talvez como Nos tornarmos sábios Também Então é isso Pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo